E que tipo de música você gosta de ouvir, assim, você... Ah, eu tenho um gosto de velho. É? O que seria um gosto de velho? Frank Sinatra, Beatles, Chris Presley. Mas eu também amo chiclete com banana, gente. Olha! Amo. Eu gosto muito dessas músicas românticas dos anos 80, 90. Lady in Red. Lembra? Lady in Red is dancing with me. Eu acho que eu adquiri esse hábito pela família mesmo. E pra praticar o inglês. Hotel California. BG's. Rabã. Rabã. Isso. Isso é coisa da minha família. Agora, e eu amo. E eu ouço em casa e não fico de fossa. Eu ouço em casa e fico feliz. Uhum. É... E eu adoro chiclete, gente. Adoro raça negra, apesar de eu não gostar de pagode. Eu não sei se raça negra é pagode ou não. Mas aí que tá, voltando ao passado. A história do passado. Por que eu gosto de raça negra, apesar de eu não gostar de pagode, de música ou de samba? Não gosto nem de pagode, nem de samba. Porque o raça negra foi uma música, um grupo que fez muito sucesso quando eu tinha 12 anos. E aí eu me lembro de situações quando eu tinha 12 anos. Então eu gosto por isso. Sim, tem uma memória afetiva, né? É. O chiclete com banana. Aí eu lá, louca, de abadá. Né? Salvador. O seguro. Ah, então você já foi pipoca ali? Já ficou no meio da galera? Pipoca uma vez só pra nunca mais. Não aguentei. Cacei uma confusão lá uma vez. Sério? Conta esse babado aí. Ai, o cara veio pra cima de mim e eu briguei com ele. Isso lá em Fortaleza, eu acho. No Fortal. Não sei. Eu adorava essas micaretas. Então também tem uma questão afetiva de uma época vivida. Mas o que eu ouço mesmo mais no dia a dia são essas velharias aí internacionais. Mas você gosta de ir em festa... Eletrônica? Não. Na balada, sei lá. Tipo, qual é o programa que você gosta de fazer? Ó, de balada, eu já fui muito baladeira. Tanto é que eu dava aula em balada. Não, essa foi sensacional, essa ideia da aula na balada. E hoje eu prefiro de dia. Acho que nem todo mundo vai saber do que eu tô falando. Mas no estilo bagatele, você chega... É muito comum isso nos Estados Unidos, né? Você chega, almoça, faz um almoço um pouco mais tarde. E de repente os garçons vêm, tiram as mesas. E quando você vê, você tá numa boate com DJ, com tudo. E acaba meia-noite. Olha, que perfeito. Ah, eu acho que isso deveria... Pra gente que tem ressaca, gente. Você dorme mais cedo. E não atrapalha a rotina, né? Pra quem gosta de malhar, ter aquela vida mais saudável, assim... É, você almoça, sei lá, duas, três, quatro horas da tarde. Você começa a beber, sei lá, seis, cinco. E já, e bebe com estômago forrado também. Que já vai dificultar de você ficar... E acaba dez horas da noite. Nos Estados Unidos costuma acabar às oito, na verdade. Oito, por aí. Mas enfim, é o tipo de balada que ainda me pega. Agora, eu gosto de conforto. Sempre fui chata, com conforto. Então, nem te convida pra ir pra um acampamento, essas coisas assim. É louca. Não existe, não. Eu também, nunca curti, não, esse negócio de ir pra acampamento. Não tem um chuveiro quentinho. Pra ir da minha casa pra sofrer? Qual que é a lógica, gente? Tem que se entupir de repelente. Qual aquele povo que sobe o Monte Everest? Sobe pra quê? Pra depois descer. Coisa contraproducente. E filme? Você tem o costume de assistir filme? Netflix, essas coisas assim. Eu gosto muito de filmes. Há um capítulo no meu livro sobre filmes. Eu gosto muito de Woody Allen. Ah, você gosta, então? Ele me emociona muito. Pela ironia, pelo deboche. Eu consigo compreender o que ele tá falando. Nem todo mundo... Quem não gosta de Woody Allen, sinto muito. Não consegue compreender. A genialidade. A genialidade do cara. Eu gosto muito dele. Eu tenho uns filmes, assim, que eu amo. Tipo, foros dele. As Pontes de Madison. Meu filme preferido se chama As Invasões Bárbaras. De um diretor chamado Denis Arcan, franco-canadense. É maravilhoso. Mas eu também gosto de As Branquelas. Ah, você gosta, então, também, do popular ali. Gosto de Uma Linda Mulher. Ai, Mulher da Mulher. O Diabo Veste Prada. Ai, demais. Sex and the City é meu vício. Os dois que eu mais vi na vida. Sex and the City, a série, eu tenho em casa e vejo e vi repetidamente. E Woody Allen, que eu também tenho quase toda a coleção. Então, Sex and the City é minha porção fútil. Nova York, que eu amo. Os sapatos. Aquela vida louca. E Woody Allen é minha porção intelectual. E novelas? Você assistia? Amava as novelas do Manuel Carlos. Com as Helenas. Se passavam... Tinha aquele núcleo rico no Leblon. Sim. José Maia. Amava aquilo. Tinha paixão por aquelas novelas. E depois que veio aquela Avenida Brasil, tudo acabou. Eu parei de ver novela porque eu gostava da novela. Pra ver o quê? Pra ver a beleza. Pra ver a Vera Fischer bem vestida. Pra ver a vida de luxo daquelas pessoas. Aquela que... A Carolina Ferraz, maravilhosa. A Ligantel. Elegante. A Silvia Pfeiffer. Amava e tenho em casa também. A da Odete Reutemann. Vale tudo. Nossa, vale tudo. Sabe? A Odete Reutemann. Lá, maravilhosa e tal. Aí depois vem a Avenida Brasil. Você só vê pobreza. Sabe? A gente não quer... Eu não sei. Óbvio que aí a pessoa pode se identificar e tudo. Existe isso. Mas eu, Cíntia, sempre vi novela pra ver o belo. Não o belo cantor. Pra ver a beleza. Pra ver aquela realidade bem ficcional. Pra ver aquela realidade de sonhos. Aquela realidade onírica. Eu ia falar etílica, olha. Onírica. A Jéssica falou do vinho, você já ficou ali na cabeça. Onírica, né? De sonhos. Onírico significa de sonho, pra quem não sabe. E aí vem... Aí agora, aí depois vem... Umas novelas com realidades mais duras. Aí empreguetes. Ou empreguetes, sei lá, o nome. Aí eu não quis mais ver. A vida já é dura, né? Pra quê? Exato. Exato. Então eu, Cíntia, perdi o interesse. Assim como a maior parte das pessoas da nossa geração, eu vi que perderam. É. Pelas novelas. A gente tá mais... Eu, TV, faz muito tempo que eu não assisto. As novelas resolveram, né? Da Globo, resolveram retratar. A minha opinião, posso estar errada, tá, gente? É só um achismo. No meu achismo, a Rede Globo perceberam... Recebeu o consumidor que ela teria pra vender, pra fazer merchan e tal, o consumidor mais humilde. E resolveu criar enredos direcionados pra esse consumidor, que apesar de não desfrutar de uma realidade econômica bacana, compra bastante. Sim, nossa. O que sai na novela, esmalte que fulana usou, o personagem que tá usando. Isso, é o esmalte, é o shampoo, sei lá qual, o batom e tal. Então eu entendo que foi por dinheiro essa mudança. Mas é só um achismo. Não, eu acho que faz tudo sentido. Afinal de contas, a televisão, ela vive, né? O que a Globo se tornou a Globo? Pois é, a maior parte da população que a gente tem, ela é pobre, então... E assiste Globo, né? Tá ali, de graça, na TV, então... Porque foi uma mudança muito radical. E da noite pro dia. Sabe? E eu fiquei sem novela. Pena. Fiquei sem o meu entretenimento. É, porque o que eu gostava mesmo era daquilo. Nossa, aquela cena da Carolina Dickmann raspando a cabeça. Quando ela descobre, né? Logo depois do câncer. Aquela música lá. I didn't come here to find. Olha. Eu amava. Antônio Fagundi, gente. Nossa, Antônio Fagundi. Maravilhoso. Verdade. Antônio Fagundi. Tony Ramos. Tony Ramos. Ah, olha. Triste. Eu não sou muito fã dessa época que a gente tá vivendo, não. Envelheci. Olha aí. Olha, a velhice chegou pra gente, então. Olha aí.